Estamos com um filhotinho de jandaia, a jandaia verdadeira. Pra quem não sabe, a jandaia se parece muito com a caturrita. Brincalhona, ela é curiosa, ela é bem divertida, ela interage bastante. E agora é hora da papinha. Ai, que fome! Que fome! Vamos lá então, vamos comer. O nome dela, dele, na verdade que é um macho, é Soneca, porque ele é bebê, ele é filhote, então ele tá sempre dormindo. É o nosso novo membro da família. Ela é um filhotinho, ela nasceu no dia 8 de janeiro. É muito querido, muito curioso, muito brincalhão, né? Não tô deixando ela chegar muito perto dos outros passos. Tem toda a questão da quarentena, a gente não pode deixar muito perto. Tchau! Tchau! Tchau!